Essa questão aqui, nós vamos resolver pela equação de Orfantina, porém, o objetivo do vídeo é mostrar como se faz esse exercício aqui utilizando números bem menores do que os convencionais. E essa resolução foi cedida a mim pelo meu amigo de classe, Daniel Mororó, e dedico esse vídeo a ele. Ou seja, essa ideia foi dele e eu estou compartilhando com vocês. Determine duas frações positivas que tenham 17 e 23 como denominadores e cuja soma seja igual a 234 sobre 391. Então, inicialmente, nós vamos resolver normalmente isso aqui, vamos desenvolver normalmente. Então, temos duas frações positivas, 17 e 23 nos denominadores. Então, eu vou chamar o primeiro numerador aqui de x e o próximo numerador de y. E a soma dessas duas frações positivas tem que ser igual a 234 dividido por 391. Quando nós calcularmos aqui o MMC, teremos 23x sobre 391 mais 17y sobre 391. Isso é igual a 234 dividido por 391. Podemos dividir ambos os membros por 391. Teremos, então, 23x mais 17y igual a 234. Até aí, né? Normal, nada demais. Porém, agora, o que a maioria de nós fazemos? Vou mostrar como o Daniel Mororó fez. Mas a maioria de nós fazemos o seguinte, pegamos o 23, dividimos aí pelo 17. Claro que nós verificamos que o MDC de 23 e 17 é igual a 1. E1 divide 234, por isso que essa equação tem solução inteira. Nós fazemos isso, né? O 23 dividido por 17, até encontrar 1. E aí, nós vamos encontrar uma solução de tal maneira que você vai ter o 23 vezes alguma coisa, mais o 17 vezes alguma coisa, igual a 1. Não é isso que nós fazemos? E aí, depois, o que a gente faz? A gente multiplica tudo por 234. Vai ficar assim, o que eu estou falando é isso. 23 vezes alguma coisa, multiplicada por 234, mais 17 vezes alguma coisa, multiplicada por 34, por 234, perdão, igual a 234. Perceba que, se eu multiplicar algo aqui por 234, vai ficar um número grande, né? Qual foi a ideia do Daniel Mororó? Ele percebeu que o 234 é igual a 2 vezes 3, vezes 3, vezes 13. Ele decompôs, né? Então, ele viu também que o 234 é um múltiplo de 6, né? 2 vezes 3, 6. Se ele é um múltiplo de 6, ele percebeu que uma solução inteira aqui resulta em 6. 23 vezes 1, 23. Menos 17, dá 6. Basta agora multiplicarmos ambos os membros de tal maneira que nós tenhamos o 234 aqui. Simples, né? Por quê? Basta nós multiplicarmos por 3 vezes 13, que nada mais é do que 39. 39 vezes 6, dá o 234. Então, nós vamos trabalhar agora com números um pouquinho menores. porque teremos 23 vezes 1, vezes 39, mais 17, vezes o 39, vezes o menos 1, que é menos 39. E isso é igual ao 39 vezes 6, que dá o 234. Teremos aí como solução x igual a uma solução particular, que é o 39, mais o y, né? O coeficiente do y, 17t. E o y vai ser igual a menos 39, menos o coeficiente do x, que é o 23 aqui, vezes o t, com o t inteiro. Como ele pede aqui, determine duas frações positivas, então, x tem que ser maior que zero e y tem que ser maior que zero. Ou seja, isso aqui tem que ser maior que zero e isso aqui também tem que ser maior que zero. Então, 17t tem que ser maior que menos 39 e menos 23t tem que ser maior que 39. Aqui teremos t maior que esse menos 39. Eu vou escrever como menos 34, porque eu sei que é múltiplo de 17. E aqui o que sobrou, menos 5 sobre 17. Aqui nós teremos o t vai ter que ser menor, porque eu vou multiplicar ambos os membros aqui por menos 1. Esse sinal aqui muda. Menos o 39, eu vou escrever como 23, que na verdade aqui agora não é mais 39, é menos 39. Então, eu vou escrever como menos 23 dividido por 23. Então, menos 23 não é mais menos 23, ele é 23. E aqui o que sobrou, né? Menos de 23, foi a 39, se eu não me engano, são 16. Então, menos 16 sobre 23. Então, t tem que ser maior que menos 2, menos 5 de 17 avos. E o t tem que ser menor que menos 1, menos 16 sobre 23. Vamos ver aqui, pegar essa reta. O menos 2, menos 5 de 17 avos, está aqui. E o menos 1, menos 16, 23 avos, está aqui. Então, qual inteiro que está entre esses dois números? só pode ser o menos 2, visto que o menos 1 está desse lado aqui. E para cá, nós teremos o menos 3. t tem que ser menos 2. Viu como estamos trabalhando agora com números relativamente pequenos? Como t tem que ser igual a menos 2, temos, então, que x é igual a 5. E o t tem que ser menos 2, o y vai ser igual a menos 39, menos 23 vezes menos 2. Menos 23 vezes menos 2 dá 46. 46 menos 39, 7. Então, a fração procurada é o x é 5, então, 5 sobre 17 e 7 sobre 23. Então, essas duas são as frações procuradas. Então, um abraço, galera, e obrigado ao Daniel Mororó, que me permitiu compartilhar. Tchau, tchau.